Gelo aqui. ... ... ... ... ... ... Vamos lá. 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 E aí, vamos ver se ele. Por favor. O cara foi mesmo, está se ele? Não. Não foi só esse cara dele. Não vou pedir a ele. Não, não é nada mais. Não, não, não. Não, não. Eu vou falar isso depois. Eu vou dar um 6x. É isso aí... Minipolona... BSS Ei, cara, não tinha que ter 8x? Não, não tinha que ter 8x Não, não... Não, não... Ei, ei... Eu não vou... Não, não... Onde está a 9. Ele não paga a 7. Ele não paga a 7. Ele não paga ele. Ele não paga a RL... Ele não paga ele. Ele não paga ele. um 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 ah um 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 O que vai? Você está vendo? Você está vendo? Ok. Muito obrigado. Vamos mudar tudo. Vamos ver se já que vai ver? Não vai ver se. Ai, que você está vendo. Não, não, não. Não! Ele está me lague. Vou fazer uma BSS. Vou fazer um pouco mais legal. É isso aí. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Vai, caverns de novo. Está ali? Aqui está aqui. Um shot. Ei, eu estou caindo. Eu vou ficar aqui... ... Acho que... Não foi! Vamos lá... Vamos lá... Você está aqui... ... ... Eu disse que ele tinha uma olhada Eu acho que ele tinha um menudo Eu consegui ver ele Eu não sabia que ele tinha foito Ele tinha ali Ele tinha um no fundo Ele tinha um quadro Ele tinha um quadro Ele tinha um quadro Ele tinha um quadro Eu acho que ele tinha um quadro Ele tem que ser um quadro Vamos lá. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. o o o eu estou indo mais rápido Eu estou indo mais rápido O gSP está indo mais rápido Como é que vocês estão aqui? Como é que vocês estão com? Como é que vocês estão com? Vai, vai! Para o nosso life, é muito bom! Acredite de cá. Espera, espera! ok, ele está muito bem ele está indo embora ele está indo para o outro ele está indo para o outro ele está indo para o outro ele não vai ter sido o outro ele não vai ter sido o outro Eu vou abrir aqui Ei, deixa eu ver o tipo de loot Eu vou ver o tipo de peça Eu vou ver o tipo de peça Eu vou ver o tipo de terremoto Lek Krishna, Lek Krishna Eu vou fazer isso Ele já está fazendo A gente não tem a ver a smoke Nós não tem a ver a smoke Não, não, não! Não, não, não! Vamos nos dar um vídeo. Vamos lá, vamos lá. Estou aqui uma tushort. E aí Esses são nós. Eu te deixei o meu dinheiro. Certo. Certo. Eu não sei se eu fosse a tecido, eu não sei se eu não fizer o meu dinheiro. Eu não sei se eu fosse a tecido. Ah 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 Oh Ah 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 Eu não vou deixar isso. Eu não vou deixar isso. Eu não vou deixar isso. O que foi? Ele disse que ele ficou no fler. Ele vai embora por um aparelho. Aqui você tem. Que carro? Vamos ver com isso. Vamos ver aqui. Vamos ver... Drops... Não tem um lugar para o Lair... Não tem um lugar... Não tem um lugar... Vai ficar com 4x ou extra? Não vai ficar muito. 3x Ok, então 3x Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá A gente até pra lá A gente vai mesmo Vamos lá, vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O que é isso? Ele está atuando muito rápido. BSS? O que é? O que é isso? Desculpa! Desculpa! Você não está vendo? Desculpa! 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 Deu um quadradinho aqui, mas aqui! O que é isso? Não, 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 não Vá para Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos lá, vamos, vamos Vamos eu vou ver aqui que tem que ir oh que tem que ir tem que ir é só dp derrubar dp eu não posso deixar cara 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 oi cara 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 Ele ficou bem! Oof! 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 Ele está dispostando. Ele está em mim. Ele está em mim. Tem um de 1.5 minuto. Ele está em mim. Ele está em mim, não tem? Não, não. Ah, alguma coisa que eu faço? Não, onde? Não, onde? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não vou dar uma ideia. Eu vou dar uma solução. Eu vou dar uma ideia. Tá vendo? Eu vou dar uma coisa. Eu quero dar uma dp. Vamos lá! Vamos lá! Dp vai! Vá! 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 Outdo! Vá! You know, it is ότι Again, it is. Oh my God! What if? What? We're still got there That... We've reached our position oh o que você quer? o que você quer? NET o que você quer que você? a gente tem um bot você pode fazer a posição Vamos nos dar um desafio Vamos ter que fazer o que está fazendo Você está fazendo o que está fazendo Não tem nada para mim. Não tem nada para mim. Não tem nada para mim. Então vamos atrás Musa vencida Não vos quem não подveja SSDP Balar Você vê Você vê See Tis Ele fez as chaves Há 4aca O que vai chegar? Não dá um clique. Ah... Para agora, eu não vou. Ei, reti P! O que é isso? Junk, não tem que ir lá? Oh, reti P! Eu estou vendo que ele tem uma posição que tem que ir lá. Você pode ir lá? Oh, Jumbo! Ei, eu não tenho que ir lá. Você não vai ficar muito rápido Você não vai ficar muito rápido Matu, você não vai ficar com a clima Você não vai ficar com 10 metros Você não vai ficar com a smoke? Não vai ficar com a radio Você não vai ficar com a smoke? E não tem uma bambar a bambar a bambar, ele não tem uma bambar Eu não confio com mais poucos com ajuda mas agora tem que te chamar Eu sei que eu tenho que ter gerido Onde está ele? É isso aí? Ok, então vamos lá. Smoke completo. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Ahahahah, bai smoke era as cana Gantum can't work out O que é isso? What the fuck? Oh my God! Você não tem posicionado? É isso, é isso. Por favor, você não tem que pegar a granada? . 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